Olá pessoal, acompanha o nosso vídeo por inteiro e ao final deixe o seu comentário. Obrigado e vamos adiante. O Brasil mudou, Lula não percebeu, o PT não percebeu. Eles pensam que ainda estamos nos anos 80, que o comunismo ainda vigora na Europa, que ainda existem a União Soviética e a Alemanha Oriental. Ele, Lula, pensa que estamos parados no tempo, pensa que estamos em 2002, quando ele conseguiu se eleger presidente com uma cartinha medíocre ao empresariado e ao povo brasileiro. Lulinha, paz e amor não existe, nunca existiu, era apenas uma fachada. Naquele tempo, era difícil da gente saber, não havia meios suficientes para conhecer e entender a realidade política do país. A gente estava mais preocupado com a campanha da seleção brasileira na Alemanha. A propósito, fomos vitoriosos com dois golaços de Ronaldinho Fenômeno. Meses depois, perdemos com a vitória de Lula, do PT, nas eleições. O Brasil perdeu e todos sabemos disso. Alguns insistem em fingir a cegueira do radicalismo petista. Lula pensa que ainda somos o mesmo povo, sem informação, dos tempos do seu governo. De quando ele acomodou em solo brasileiro, o terrorista confesso, Tiesa de Batiste. Ou então, entregou os boxeadores cubanos de volta para a ditadura do malvadão Fidel Castro. Aliás, Lula é um malvadão disfarçado. Ele agora se traveste de bom velhinho. Um Papai Noel sacana que quer melar o Natal dos brasileiros. Um satã Noel de saco cheio do dinheiro roubado de nossas estatais. Ele nos enche o saco com sua retórica golpista de falastrão compulsivo, irresponsável e sem noção. Lula vive no passado. Ele é o atraso que o Brasil rejeita. Os brasileiros não precisamos de um capitão caverna. Lula é um autêntico homem das cavernas. Queremos seguir adiante, sem Lula e sem o PT. Tony Rodrigues, Além da Notícia.